Música Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Fonte da luz, da luz origem, as nossas preces escutai, da culpa às trevas expulsando, com vossa luz nos clareai. Durante a faina deste dia, nos protegeu o vosso olhar. De coração vos damos graças em todo tempo e lugar. Se o pôr do sol nos trouxe às trevas, outro sol refugie coruscante e envolve até os próprios anjos com seu brilho radiante. Todas as culpas deste dia apague o Cristo bom e manso e resplandeça o coração durante as horas do descanso. Glória a vós, Pai, louvor ao Filho, poder ao Espírito também. No resplendor do vosso brilho, regeis o céu e a terra. Amém. Transborda um poema em meu coração. Vou cantar-vos, ó Rei, esta minha canção. Minha língua é qual pena de um ágil escriba. Sois tão belo, o mais belo entre os filhos dos homens. Vossos lábios espalham a graça, o encanto, porque Deus para sempre vos deu sua benção. Levai vossa espada de glória no flanco, herói valoroso no vosso esplendor. Vossa mão vos ensine valentes proízas. Vossas flechas agudas abatam os povos e firam no seu coração o inimigo. Vosso trono, ó Deus, é eterno, é sem fim. Vosso cetro real é sinal de justiça. Vós amais a justiça e odiais a maldade. É por isso que Deus vos ungiu com o seu óleo. Deu-vos mais alegria que aos vossos amigos. Vossas vestes exalam preciosos perfumes. De burne os palácios, os sons vos deleitam. As filhas de reis vêm ao vosso encontro. E a vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de ofir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sois tão belo, mas belo entre os filhos dos homens. Vossos lábios espalham a graça, o encanto. Eis que vem o esposo chegando. Saí ao encontro de Cristo. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna. Que o rei se encante com vossa beleza. Prestalho homenagem é vosso Senhor. O povo de tiro vos traz seus presentes. Os grandes do povo vos pedem favores. Majestosa princesa real vem chegando, vestida de ricos brocados de ouro. Em veste vistosas o rei se dirige e as virgens amigas lhe formam cortejo. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. Deixareis vossos pais, mas tereis muitos filhos. Farei deles os reis soberanos da terra. Cantarei vosso nome de idade em idade. Para sempre haverão de louvar-vos os povos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eis que vem o esposo chegando. Saí ao encontro de Cristo. Eis que agora se cumpre o desígnio do Pai. Reunir no seu Cristo o que estava disperso. Bendito e louvado seja Deus, o Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso. Que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo com bênção espiritual de toda sorte. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu. Já bem antes de o mundo ser criado. Para que fôssemos perante a sua face, sem mácula e santos pelo amor. Por livre decisão de sua vontade, predestinou-nos através de Jesus Cristo. A sermos nele os seus filhos adotivos. Para o louvor e para a glória de sua graça, que em seu Filho, bem amado, nos doou. É nele que nós temos redenção. Dos pecados, remissão pelo seu sangue. Sua graça transbordante e inesgotável. Deus derrama sobre nós com abundância de saber e inteligência nos dotando. E assim ele nos deu a conhecer o mistério de seu plano e sua vontade. Que propuserem seu querer benevolente na plenitude dos tempos realizar. O desígnio de em Cristo reunir todas as coisas, as da terra e as do céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eis que agora se cumpre o designo do Pai, reunir no Cristo o que estava disperso. Leitura breve Agradecemos a Deus sem cessar por vós terdes acolhido a pregação da Palavra de Deus. Não como palavra humana, mas como aquilo que de fato é. Palavra de Deus, que está produzindo efeito em vós, que abraçastes a fé. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Senhor, suba a vossa presença a minha oração como incenso. A minha alma vos engrandeça eternamente, Senhor meu Deus. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva desde agora gerações aonde chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A minha alma vos engrandeça eternamente, Senhor meu Deus. Louvemos a Jesus Cristo que alimenta e fortalece sua igreja. Oremos cheios de confiança, dizendo, Ouvir, Senhor, a oração do vosso povo. Senhor Jesus Cristo, fazei que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ouvir, Senhor, a oração do vosso povo. Protegei o Santo Padre, o Papa e o nosso Bispo. Ajudai-os com o vosso poder. Ouvir, Senhor, a oração do vosso povo. Favorecei os que procuram trabalho justo e estável, para que vivam felizes e tranquilos. Ouvir, Senhor, a oração do vosso povo. Sede, Senhor, o refúgio dos pobres e oprimidos. Ajudai-os na tribulação. Ouvir, Senhor, a oração do vosso povo. Nós vos recomendamos aqueles que durante a vida exerceram o ministério sagrado, para que vos louvem eternamente no céu. Ouvir, Senhor, a oração do vosso povo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos, Deus Todo-Poderoso, que a nós, servos inúteis, sustentastes nos trabalhos deste dia. Aceitai este louvor, qual sacrifício vespertino, em ação de graças, por vossos benefícios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém.